Música 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 as estrelas e a ouvir a voz em nos potentes duelos e vem brilhar o sol em sua sem vida mi coração me donna la canção a cura 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Marcia. O poderoso, 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 poderoso de Israel O poderoso, poderoso de Israel O poderoso, poderoso, poderoso de Israel O poderoso, poderoso, poderoso de Israel O poderoso, poderoso, poderoso de Israel Aleluia! Olha, irmãos, o devocional não se acabou. Mas antes que o devocional siga, todo o que este aqui que respire, eu o quero de rodillas. Todo o que este aqui que respire, eu o quero de rodillas. O diabo puerto é um mentiroso, e é um pichão por aí molestando aqui. Aleluia! 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 Vete de rodilhas Vete de rodilhas Que em esta igreja venga o Espírito Santo E nenhum demônio vai vir aqui A interrumpir O que Deus está fazendo e quer fazer E este lugar Os demônios declaram que se querem que ir de aqui Que não tem parte nem suerte Esta igreja Esta igreja é de Deus Abre a nome de Jesus A autoridade que tu me das Administrando com o Espírito Santo Eu declaro sobre tu povo Uma bendición Tu sabes Senhor Que hoje temos salta a ser aqui E o enemigo se está levantando De diferentes maneiras E este lugar Pero Deus o canceiro Em nome de Jesus Não tem parte Não tem suerte Este é tu pueblo Esta é tua igreja E esta é tua igreja santa E hoje nos vamos a santificar mais A guianza de tu Espírito Santo Que levanta todo yugo de enemigos E desata uma bendição E um avivamento Em meio de tu pueblo Porque queremos adorarte E glorificarte Quita Lo que este molestando agora Se en las mentes O en los corazones Porque queremos adorar tu nombre Con toda libertad Que tu nos conciendes En el nombre de Jesus Se en las mentes Si hay alguien enfermo Se hay alguien enfermo Se hay alguien atado Libértalo Se hay alguien confundido Traelo en cuenta Y quita la confusión Si alguien se siente mal Y está atribulado Libértalo En el nombre de Jesús Porque en esta casa Queremos adorar tu nombre Gracias Señor Arriba ore Gloria al Señor Aleluya Se vuelve a dar de pie Gloria al Señor Gloria al Señor Sánchez Y esta casa no se cae Y esta casa no se cae Y esta casa no se cae Porque en esta casa no se cae A CIDADE NO BRASIL 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 em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Deus Deus, graças, graças Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Clock. Graças Senhor! Tu és bueno, Deus! Tu és bueno, Deus! Tu és santo, Deus! Tu és santo, Deus! Tu és santo, Deus Tu és santo, Deus Santifica-nos mais em tua vida Glória Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Glória a Deus Gracias, Senhor Santo Deus Glória Glória Oh, Santo Que? Como dijimos en Santa Cera, el diablo se enteró Es que la iglesia tiene que aprender a pelear la batalla Que? El amigo no quiere que tú tomes la Santa Cera Él no quiere ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a obedecerlo a él o vas a obedecer a Dios? ¿Te vas a arreglar las cuentas con Dios O vas a seguir con el diablo? ¿Qué vamos a hacer? Santo Dios